Tô junto com o look nessa track mais a massa Pois você é pussy boy, não brota na minha área De chavo esse plug, você sabe real tomada Meus manos são de verdade, a sua gang é uma piada Tô junto com o look nessa track mais a massa Pois você é pussy boy, não brota na minha área De chavo esse plug, você sabe real tomada Meus manos são de verdade, a sua gang é uma piada Suave com meus manos, eu tô carburando, planta Se eu faço isso de verdade, você só pensa em tuba Tô fazendo meu carro, vai de aqueça, bem meu nome Sentimentos, me consome os manos, não me sinto ao ar Ei, ei, pá, 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 pá É o look, mano, mistake, mano Eu sou real tomada, eu sou real tomada Seus manos não pegam, negam nada, não pegam nada Madrugada no meu quarto, gravando a rara Pensando muito em sexo, ela quer minha vara Eu quero a sua, ei, eu sou real tomada Bitch, sempre lanço mix tape, sempre lanço a brava Filodinho do El Chapo, eu mato os seus parzãs Filodinho do El Chapo, eu mato os seus parzãs É o look, mano, ei, eu sou real tomada É o look, mano, é o rambis, mano, mix tape, bro Tô junto com o look nessa truck, nós amassamos Você é possível e não brota na minha área Precisa borrar esse plug, você sabe real tomada Meus manos são de verdade, a sua gang é uma piada Suave com meus manos, eu tô carburando, planta Eu faço isso de verdade, você só pensa em tuba Tô fazendo meu carro, vai de aqueça, bem meu nome Sentimentos, me consome os manos, não me sinto ao ar Eu sou real tomada, eu sou real tomada Seus mano pega nada, seus mano pega nada Madrugada no meu quarto gravando a rara Pensando muito em sexo, ela quer minha vara Eu quero a sua rara, ei, eu sou real tomada Bitch, sempre lanço mix tape, sempre lanço a brava Eu quero a sua rara, ei, eu sou real tomada